48 horas aí sem poder trocar, sem poder dirigir, porque eles tocam na ferida, né, pô. A única coisa que eu sei fazer é dirigir, então eles tiram minha direção. O restante eu posso fazer, posso andar no P2 normal, posso andar na cidade de a pé, posso trocar tiro, tanto faz, tá ligado? Mas, até amanhã, às 10h32 da manhã, eu não posso dirigir nenhum carro, tá bom? Então, uma ação na juleiri que tinha o pessoal roubando, e a gente chegou lá pra roubar, e arrumou um birimbolo, não sei o que, e tal, 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 deu no que deu. Eu sei que o Dedé tomou também, teve pessoal da ação da parte de lá também que tomou, então não foi só a gente, então, mano, infelizmente, F. Então, falando pra vocês, a gente vai colar no GTA? Vai, mas eu não vou colar no GTA agora, porque eu não tenho um motivo pra colar no GTA, sendo que não tem ninguém na cidade. Eu não vou ficar andando de carro sem poder fazer nada à toa, tá ligado? Então, eu quero colar no GTA, quero, mas depois da R6, onde vai todo mundo tá lá, tá ligado? A gente vai poder fazer uma lojinha, pode fazer um banco no tiro, uma joia no tiro, mas, infelizmente... É, mano, não adianta só o John tá online, rapaziada, o que eu vou fazer com o John? O que eu vou fazer com o John, rapaziada? Só me explica, eu não posso fazer nada. Eu e o John não pode puxar uma lojinha, sozinho. Eu e o John não pode fazer uma joia, sozinho. Eu não posso tocar no P1. Não sei o que eu vou fazer, mano. É só trocar tiro, eu posso só trocar tiro. Só posso trocar tiro. Se eu ir pro RP, caçar a briga pra trocar tiro, eu vou tomar uma outra punição, rapaziada. Infelizmente, as punições vão ser assim, velho. Infelizmente, as punições vão ser assim, mano. Pelo que eu vi, a partir de agora, a gente vai tomar... Tomando, mano, e boa. Não sei o que fazer. Não sei o que eu chorar pra eles. Troquei uma ideia ontem com a Diana. Até então, ele tinha me passado... Que eu tinha sido punição pela nova regra. Pra quem não sabe, agora chegou uma nova regra na cidade de Juleria. A Juleria não pode ser mais disputada. Banco também não pode ser mais disputada, tá ligado? Então... Se a gente ver alguém na Juleria, o banco fleca. Agora a gente não pode chegar perto mais. Passando já pra vocês a nova regra da cidade. É... Pra quem não sabe, eu tomei por anti-RP, anti-amor à vida, junto com o Dedé. Tá? É... 48 horas sem dirigir na cidade. Então eu não posso pegar no P1. Posso andar só de P2. Então, QR num tiro de P2. Tá ligado? Então, infelizmente, até amanhã a gente não pode fazer nada. Eu tomei ontem. Ontem eu não abri live já por isso. Entendeu? Eu já tava bem puto com o que aconteceu. Então eu preferi não abrir live. Decisão minha. E não tinha o que eu fazer também. Não adianta eu ficar de... De P2. Aconteceu um quebro. Igual... Ontem eu ia colar na parte da noite. Só que o que aconteceu? Eu fiquei com medo de colar na parte da noite. E ter um quebra. E o quebra for. Uma pessoa no P1 e eu no P2. Essa pessoa morrer, eu não posso pegar no carro, mano. Entendeu? Por exemplo, se eu tô num quebra, tá? Eu e o John no quebra. Ele morrer, eu não posso pegar no P2. Eu não posso pegar no P1, mano. Eu vou ter que trocar a tira até eu morrer. Porque eu não posso nem sair do quebra, entendeu? Pra poder salvar e falar... Pô, eu lembro de tudo. Eu posso trocar tiro, mas também não vai... Eu não sou... Eu não vai ser um... Eu vou ser um agregado a 50%. Sei trocar tiro? Sei. Mas não sou tão bom. Mas eu vou agregar. Vou tá lá trocando tiro. Mas eu não consigo pegar um carro pra sair correndo. Entendeu? Então eu vou colar no CDA. Vou, CDA. Vou colar na cidade sim. Só que vai ser um pouco mais tarde, tá bom? Eu espero que vocês entendam. Porque não tem o que fazer por agora. São meio dia e 38, rapaziada. Não tem quase ninguém acordado na cidade que eu loguei. Tinha 78 pessoas a hora que eu loguei. Não tem nem 30 minutos. Eu loguei pra ver a parada do meu carro. Pra ver quantos dias eu tinha meu carro. Então, infelizmente, eu comprei o carro. Vou ficar dois dias sem poder dirigir o carro. Dinheiro jogado fora. Mas foi por uma decisão da administração e é isso, mano. Infelizmente, é isso. Temos muito o que fazer, né? E bora, bora pra cima, né? Ah, vou fechar o pau-torá, mano. É, vamos lá. Vou explicar sobre a joia pra vocês. Pra gente poder ficar mais tranquilo sobre essa parada. Pela nova regra da cidade. Eu vou abrir o Discord e vou ler pra vocês. Pode ser? Eu vou ler pra vocês que a gente entende melhor as paradas. Vou ler pra vocês. Depois da nossa ação na joia, eu já leria contra o pessoal. Lá. Foi criada uma nova regra. Tá? Foi criada uma nova regra. Vou falar pra vocês essa nova regra. Entendeu? Comunicados global. Infovili. Pages, notes, deviltar, o que é? Regras. Regras. Ah, não. Eu vou falar pra vocês aí. Que eu não preciso ler, não. Que ontem eu já parei pra ver ela. O que que acontece? A partir da nova regra. Vai funcionar o seguinte. O pessoal que for na joia. Pra vocês que estão jogando no metrópole. Pra não tomar de graça também. O pessoal que for na joia. Vocês estão... Tem que estar preparados. Para a joia. Tá? Então, mano. Vocês vão puxar a joia. Vocês tem que estar preparado. Total. Pra entrar na joia. Todo mundo dentro da joia. Não importa. Você vai ficar 30 minutos. Tá ligado? A partir do momento que você entrou na joia. A joia é sua. Fechou? Não era... Não é pra ninguém entrar na joia. É... Não é pra... Mimim, momomó. É pra você passar longe da joieira. A joieira tá com 6 assaltantes. Tá com 4 assaltantes. Longe da joia, mano. Some de perda a joia. Então, você vai tomar por bobeira. Tá ligado? Vai tomar por besteira. E eu falo que eu tomei por besteira. Tá ligado? Não tem o que falar de mimim, momomó. Eu tomei por besteira. Mas não. Tô falando besteira. Da minha parte, achei... Da minha parte, eu acho que eu não fiz nada. Entendeu? Mas... No visual da administração, eu atrapalhei o RP dos caras. E boa, mano. Aceito tranquilo. Sem choro. Não vou ficar discutindo com a administração. Não vou ficar falando mal da cidade. Não vou ficar falando mal da administração. Por uma coisa que eu procurei. Que o Dedé procurou. E quem tava na ação, procurou. Entendeu? Então, mano. Sem mimimi. A joia não pode ser guardada caixão. Banco não pode ser guardado caixão também. Tá? Então... Você não pode ficar lá guardando o caixão. Por exemplo. Pô... É... Eu vou falar do que eu entendi. Da hora... Você não pode chegar na joelheria e ficar 30 minutos lá guardando a joelheria ser liberada. Já começa aí. Porque isso pra mim já é guardar caixão. E lá pra ele está lá. Guardar caixão. Então você não pode ficar na joelheria lá esperando a joelheria liberada pra você puxar, não, mano. Como que você vai fazer... Como que você vai descobrir que a joelha está no time? Descubra no RP. Descubra no RP. Descubra no RP. do RT